Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Joverline e o tema da nossa aula de hoje é sobre o filo artrópada. A gente vai falar mais sobre os artrópodes, que é assim que é comumente chamado, tá certo? E olha só pessoal, o filo artrópada do grego artos, que quer dizer articulados, e podos, que quer dizer pés, então eles são pés articulados. Aqui pessoal a gente vai falar das suas características, vai conhecer esses conceitos que podem cair na prova de vocês, tá certo? E olha só, os artrópodes, eles compõem o maior filo do reino animal, tá? São invertebrados e possuem patas articuladas, como o seu próprio nome já fala. São animais pluricelulares, né, que tem mais de uma célula, são eucariontes, e olha só pessoal, eles são triblásticos. Professor, o que é triblásticos? Quer dizer que ele tem as três origens embrionárias, tá certo? É só isso, tranquilo, tá? Celomados, o que são celomados? Tem celoma, ou seja, a sua cavidade é preenchida com vísceras. Celomados, tá? E possuem a simetria bilateral. Pessoal, tem um eixo nesses animais, que a partir do momento que ele é cortado no meio, ele tem duas partes iguais. No caso, se eu me usar como exemplo, se eu fizer um corte assim, eu vou ter duas partes iguais. Simetria bilateral, tá certo? Eles possuem um exoesqueleto quitinoso, a gente vai falar disso já já. E eles têm metâmeros e tágmas. O que seriam essas estruturas? Olhando aqui na imagem, pessoal, isso aqui é uma larva, tá? Como vocês estão vendo esses segmentos, cada estruturazinha dessa é o metâmero. Só que como ele se desenvolve, ele não vai ser mais considerado, ele vai se chamar de tágmas. Então, os primeiros metâmeros, os iniciais, vai dar origem à cabeça desse animal e até a antena. A antena, pessoal, ela tem uma função muito importante, inclusive ela exerce a função sensorial. Ela ajuda a buscar os alimentos, tá? Temos os metâmeros intermediários e intermediários, tá? Que vai dar origem aí ao tórax, onde ficam aí as suas patas articuladas, tá? E temos os metâmeros finais, que vai dar origem ao abdômen, tá? E aqui a gente tem um E5 classe desse filo. A gente vai falar de cada uma delas mais a seguir, tá? Mas voltando aqui, o exoesqueleto quitinoso. O que seria isso aí? Pessoal, nada mais do que é, em outras palavras, é um esqueleto externo. Sim, ele fica por fora, esse esqueleto externo. Que é constituído por um carboidrato chamado de quitina. Tá certo? Ele vai promover a rigidez desse esqueleto. Inclusive, pessoal, ele é muito importante, pois ele serve de proteção para eles. E olha só, conforme ele vai ficando rígido, ele tem que mudar. Só que essas mudanças, essas substituições desse exoesqueleto, ele vai sofrer processos chamados de muda. E olha só, o que seria a muda dos artrópodes? Como eu falei, o exoesqueleto dos artrópodes garante a proteção. Pessoal, não é só proteção, ele tem outras funções. Ele também é impermeável, tá? Ele garante aí que esse animal, que esse ser vivo, não perca muita água, fazendo com que ele se desidrate. Então, ele tem essa função que é muito importante para a sua sobrevivência, tá? Esse exoesqueleto, ele não cresce de acordo com o crescimento do animal. Como é que isso acontece, pessoal? Lembra que eu falei que ele faz substituições, ele muda? Por que que ele muda? Porque o animal, ele não consegue crescer se esse exoesqueleto ficar além. Por quê? Ele é composto apenas por quitina. Quitina é uma forma rígida. E olha só como é que é o seu crescimento. Aqui na imagem, pessoal, a gente tem um processo de muda, né? Ele tá mudando aí o seu exoesqueleto, mas o que que acontece? Ele vai crescendo e esse exoesqueleto, ele vai ficando rígido. Ele impede que o animal cresça. Então, ele para de crescer. Ele só vai crescer depois que a muda sai dele, tornando novamente o seu crescimento, tá certo? Por que que ele consegue crescer nessa mudança? Porque o seu exoesqueleto, ele fica mais flexível. Estão dando a oportunidade aí de ele crescer. Só que com o tempo, ele vai ficando mais rígido, impedindo mais uma vez o seu crescimento. É por isso que o seu crescimento é assim, ó. Subiu, estabilizou, subiu, estabilizou, tá certo? Então, esse aí é o famoso muda, tá? Vamos falar um pouquinho da fisiologia e sistema dos artrópodes. Como é que é nesses animais, né? Sua circulação apresenta uma circulação aberta. Ou seja, o sangue, pessoal, ele vai para o corpo. Que é diferente da gente. A nossa circulação, ela é fechada. Ela só ocorre através dos capilares, veias, artérias, tá? Seguindo um único fluxo. Aqui não. Aqui ele vai para o corpo do animal. Por isso que é uma circulação aberta. Só que aqui a gente não vai falar sangue. A gente vai chamar de hemolinfa, tá certo? A hemolinfa, pessoal, ela não vai fazer as trocas gasosas de oxigênio e gases. Ela vai fazer, ela vai levar os nutrientes para o corpo. Inclusive, como ele não tem, né? Essas trocas gasosas, ela disse, não tem sangue. Ele não tem a hemoglobina. Que é o pigmento que dá da cor vermelha, tá certo? Vamos falar da digestão e excreção. A digestão desses artrópodes é completo. Ou seja, inicia pela boca e termina pelo ânus, tá? E olha só. Excretas são absorvidas por meio de túbulos de malpige. São essa estruturazinha aqui, pessoal. Tá vendo? Esse aqui é o mais ampliado. Esse túbulo de malpige. Ele vai fazer a função de que? Ele vai captar esses compostos do corpo desses artrópodes que ele não precisa mais. E vai levar até uma parte do sistema digestório, né? Ali no intestino. E vai ser eliminado, tá? Então, o túbulo de malpige, ele faz essa função. Tá certo? Inclusive, pessoal, eles vão eliminar ureia, tá? Porque vai aumentar a sua retenção de líquido, tá? Uma das características aí. Falando aqui um pouquinho sobre a respiração desses artrópodes. Ele tem três tipos de respiração, pessoal. Olha só. Temos o branquial. Branquial, tá? Ele vai acontecer nos crustáceos. Inclusive, ele é um dos artrópodes que vai viver na água. Se faz através... Se vive na água e tem as... Né? A respiração branquial. Então, ele vai ter as branquias realizando as suas trocas gasosas dentro d'água. Isso é um tipo de respiração. Temos a traquial. A traquial, pessoal, são pequenos túbulos que são espalhados pelo corpo. É aqui que esses túbulos vão fazer as trocas gasosas. No caso aí dos insetos, quilópodes, diplópodes, tá? E por último, temos o filotraquial. Ou conhecido também como pulmões foliáceos. São presentes no aracníde. Pessoal, é como se fossem os pulmões primitivos, tá? Presentes nesses animais. Então, aqui temos os três tipos de respiração. Caso caia aí na sua prova, você vai saber, tá? E continuando aqui. Como é que é a reprodução desses artrópodes? Primeiro, a maioria das espécies de artrópodes é dióica. Ou seja, ele tem os dois sexos, né? Tem o macho e tem a fêmea. Normal. A fecundação é geralmente interna, com exceção dos crustáceos. Os crustáceos, pessoal, a sua reprodução é através, né? Sua forma externa acontece desse jeito, tá? E olha só, o desenvolvimento, já falando do seu crescimento e desenvolvimento dos artrópodes, ele pode ser classificado de dois formas. Com presença de larva ou com ausência de fase larval, tá certo? Na primeiro caso aqui, a gente tem um desenvolvimento indireto. Por que que é indireto, pessoal? Porque nessa fase vai acontecer a metamorfose. Cada fase da sua vida, ele vai mudar a sua característica. Por exemplo, aí uma borboleta, né? Ela tá mudando, ela tá sofrendo metamorfose. Então, ela é um desenvolvimento indireto. Por isso que ela tem a presença de larva, tá? Só que no crustáceo, a larva é chamada de náuprio, tá? E nos insetos que apresentam a fase larval, denominamos de metábulos. Inclusive, pessoal, metábulos quer dizer o quê? Que tem metamorfose. Só que esses metábulos, ele pode ser de dois jeitos. Metábulos ou molotábulos, tá? Que são o desenvolvimento que é metamorfose completa e incompleta, tá certo? Só umas informações aí pra vocês. Então, a larva é chamada de nínfa nos insetos, tá? Já na ausência da fase larval, o desenvolvimento é direto. Ele é chamado de ametábulo. O que que acontece? A partir do momento que ele nasce, ele vai crescendo e não sofre metamorfose. Ele não muda, tá? Por isso que ele é um desenvolvimento direto. Não tem essa metamorfose toda. Então, isso aí é sua reprodução e seu desenvolvimento, tá certo? E com isso, a gente acaba chegando aí nos principais grupos dos artrópodes. Como eu falei, pessoal, eles podem ser divididos em cinco classes principais, de acordo com as divisões do corpo e número de apêndices. Pessoal, essas divisões, né, elas estão tranquilas, são fáceis. A gente vai falar aqui um pouquinho de cada, né, um resumido aí, resumidamente aí, informações importantes pra você conseguir classificar cada classe. Primeiro, temos os insetos. É a classe mais diversificada do planeta. Seus representantes são quem? Moscas, gafanhotos, baratas, traças, né, entre outros. O seu corpo é dividido em três tagmas, pessoal. Temos a parte da cabeça, né, o tórax e o abdome. E olha só, pessoal, três pares de pernas toráxicas, ou seja, as três pares vão estar na região toráxica. Isso aqui, né, um par bem grande, mas ele está na região toráxica. Eles vão ter pares de asas também, inclusive a maiorinha. Falando nisso, pessoal, essa classe é o que representa, né, o voo. É a única classe que representa o voo, tá? E vai ter um par de antenas, tá? Falando de antenas, pessoal, é uma característica muito importante que vai diferenciar das outras classes também, tá certo? Seguida aqui, a segunda classe é conhecida como aracnídeos. Também chamado de quelicerados. Por que quelicerados? Porque ele tem essas quelíceras. Isso aqui, pessoal, o que faz, né, vai predar, né, os seus alimentos, fazer a presa aí, tá? O corpo é dividido em dois tagmas, cefalotórax e o abdômen. Cefalotórax, pessoal, o que aconteceu nesses tagmas? Até porque ele tem dois tagmas. Foi a região da cabeça que se fundiu com o tórax, se tornando um tagma, tá? Então, diferente do outro grupo, que tem três, esse aqui só tem dois, tá? Não apresenta antenas, apresenta quatro pares de patas. E nesse grupo estão as aranhas, escorpiões, carrapatos, tá? No grupo aí dos aracnídeos, tá? Seguida aqui, temos o grupo dos crustáceos. Sim, eles são artrópodes. Dividido em apenas dois tagmas também, cefalotórax e abdômen. Porém, eles possuem antenas, que é diferente dos aracnídeos. Geralmente, possuem cinco pares de patas e nessas classes estão o camarão, a lagosta e o tatuzinho de jardim, que ele é um representante terrestre, tá? Lembra que eu falei que eles, crustáceos, vivem na água, mas temos aí alguns terrestres também, tá? Com isso, a gente chega nos dois últimos grupos. A diferença entre os dois também é tranquila, pessoal. Temos o quilópodes, nessa classificação, pessoal, temos a parte da cabeça e tronco, tá? É um corpo achatado, mas o que difere mesmo ele é que cada segmentozinho desse, ó, tem um par de patas. Sim, apenas um. Exemplo, temos a lacraia, a centopeia, são exemplos aí dessa classe. Nossa outra classe é o diplópodes. Tem a cabeça, torques e abdômen já. O corpo é cilíndrico. Só que em vez de um par por segmento, ele tem dois pares em cada segmento, tá? Isso aqui é o emboar, é uma espécie, tá? De diplópodes. Temos o piolho de cobra também, que é um outro exemplo dessa classe, tá? Então, são características essas aí que diferenciam uns dos outros. São informações importantes que podem cair na prova de vocês, tá? E com isso, vamos para as questões e vamos ver como é que o Enem cobra você nessa situação. Olha só, o Enem 2018. Insetos podem apresentar, apresentar, perdão, três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é um desenvolvimento completo. Isso quer dizer que ele tem metamorfose, tá? É constituído pelas fases de ovo, olha só, larva, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão de quê, pessoal? O que que a sua metamorfose completa tá te favorecendo? É isso que a questão tá me perguntando. Alternativa A Uma proteção na fase de pulpa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis? Alternativa B Produção de muitos ovos, larvas e pulpas, aumentando o número de adultos? Alternativa C Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida? Alternativa D Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto? Alternativa E A utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. E aí, pessoal? Que tipo de desenvolvimento está favorecendo aí pra mim? É a alternativa C, pessoal. Por quê? Porque como ele tem diferentes fases, então ele tem diferentes nichos ecológicos. Isso impede com que eles tenham uma competição intraespecífica. Ou seja, ele tem uma competição entre ele mesmo, no mesmo ambiente. Então, se eles vivem em ambientes diferentes, nicho ecológico diferente, consequentemente, eles não vão ter competição. Então, minha alternativa correta é a alternativa C. Tá certo? Isso é uma vantagem, tá? Uma questão do Enem de 2019. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia. É um crustáceo para alimentar larvas de peixe. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuprios. Para recolher os náuprios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Olha só, pessoal. Esse comportamento das artêmias é chamado de quê? Quem está acompanhando as aulas, pessoal, sabe que eu já falei de tropismo, tá? Que é um movimento, só que essa informação foi lá sobre as plantas. Mas é o mesmo conceito. Então, o que acontece quando os náuprios vão em direção à luz branca? Alternativa A. É um geotropismo positivo? Fototropismo positivo? Hidrotropismo negativo? Termotropismo negativo? Quimiotropismo negativo? Pessoal, se eu estou falando de lâmpada branca, de uma luz aí, então eu estou falando de foto. Então, só olhando a questão, lendo e conhecendo, você já marca ela. Fototropismo positivo? Positivo por quê? Porque ele está indo em direção ao seu estímulo, tá certo? Alternativa correta, alternativa B. A última questão. E olha só. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filoartropo de habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de quê, pessoal? O que eu falei que uma característica é muito importante? Eu falei até duas vezes. Olha só. Alternativa A. Alternativa A. Excrição de ácido úrico que confere a estabilidade ao pH corporal. Alternativa C. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Alternativa D. Uma circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos corporais. Alternativa E. É um sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento corporal. E aí? Qual desse sucesso adaptativo fez com que ele fosse para o ambiente terrestre? Alternativa A, B, C, D, OI. Alternativa C, pessoal. Exoesqueleto. Lembra que eu falei? Ele é impermeável. Ele não vai deixar esses seres perder muita água e entrar no processo de desidratação. Então, é um processo adaptativo que garante ele que consiga viver em ambientes terrestres. Está certo? Alternativa correta, alternativa C. Bom, pessoal. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Para rever essa aula, entre nas nossas plataformas e acesse lá todos os materiais para você. Tá? Então, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Tchau.